Música Salve salve jovens, belê belê Aqui é o Lance, trazendo novamente a saga de Cavaleiros do Zodíaco Que demais Ficou um pouquinho afastada por causa de Mortal Kombat 11 Mas vocês entendem né, game de lançamento Game que eu sou muito fã da franquia Eu também Tinha que dar uma atenção maior Mas esse final de semana eu consegui gravar um pouquinho Joguei um pouco de Cavaleiros E paramos na oitava casa, casa de escorpião A casa de Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião Ele que é grego E de todos os doze Cavaleiros de Ouro Miro é o Cavaleiro mais tranquilo E o mais assim, nobre de todos Aí você quer dizer assim, o que? Que é uma assim, nobre? Porque ele durante a luta Ele consegue avaliar a situação Então ele sabe exatamente os motivos que os Cavaleiros estão lutando Ele sabe o motivo porque Camos congelou o Yoga Ele foi o Cavaleiro que explicou o Yoga porque Camos o congelou O Yoga não tinha entendido Foi Miro que explicou a situação pra ele E lá na Saga de Hades acontece um evento que Miro faz uma prova de Cavaleiro com outro Cavaleiro Que eu não vou dar spoiler Mas tem relação com Saga de Gêmeos Então tá né Então de todos os doze é o cara que é mais compreensível Porém não é um Cavaleiro que eu acho tão poderoso Suas Agulhas Escalade são poderosas, são rápidas A sua Antares é mortal Mas pra isso você tem que acertar todas as Agulhas Escalade Chega de conversar, vamos curtir um pouco o game Um sonho tolo Porque querer chegar ao grande mestre não passa de um verdadeiro devaneio E se você não é inscrito, galera, se inscreve aí Deixa aquele like pra fortalecer o canal Compartilhe nossos vídeos Sugestões e críticas, ó Aqui embaixo no rodapé aqui, ó E ativa o sininho pra você receber todas as notificações da gente aí Nesse momento o Miro foi paralisado pelo Yoda Mais ou menos a força do Miro de escorpião Tá ali, mais ou menos assim Ele deve tá abaixo do Nu e do Aiole Na minha opinião, pessoal Na minha opinião Alguns sites dizem que ele tem o golpe mais veloz, né Da Agulhas Escalade são as mais velozes Não, nada a ver, irmão Mas eu não penso assim, não Eu não penso assim, não Eu acho que ele é um cavaleiro mediano, cara E vamos lá Vamos ver se ainda lembro jogar aqui Com a unha pintada de vermelho E bora lá Tem um Antares ali já Para ele poder fazer Antares tem que acertar todas, acho que as 14 Agulhadas, se não me engano 14 ou 15, né Que é o número de estrelas que tem a constelação de escorpião Fazer um combo legal aqui com o Yoda O Yoda é mais preferido Tanto pra jogar quanto com o cavaleiro E acertou Toma Não importa Nós nunca nos preocupamos Bem forte Trovão Aurora Eu vou pegar você ainda Achando o que? 1.10 vezes Agora eu vou fazer o seguinte Vou ficar defendendo aqui, pessoal Para fazer o desafio Eu tenho que defender 15 vezes, então Vou ficar defendendo, estourar aqui o sétimo sentido Para não tomar combo grande Para defender 15 vezes eu faço o desafio É importante que você faça o desafio Porque você ganha mais pontos No caso aqui seria uma espécie de dinheiro Para você comprar habilidades, trajes Isso também aumenta a porcentagem do jogo E eu acho que já teve vendado 15 vezes só Já nem atacou tantas vezes Esperar acabar o Cosmo aqui Vamos lá Eu acho que já foi, né? Vamos derrotar logo aqui Deve ter tirado um rank bem abaixo, né? Porque fiquei defendendo Rank B Não foi mal Não foi mal, não Rank B Mais ou menos Fiz a missão Concluímos a missão Agora vamos para mais um diálogo What? Diálogo, diálogo, editor Não coloca a tela azul, não Diálogo Sim Eu disse que essa força Não é suficiente contra mim Por que você não olha para o seu próprio corpo? Nesse ponto o Yoga no anime No caso no anime Tinha tomado já todas as argulhas escaladas Só estava faltando a última Que é Antares O maluco é brabo E Antares tem esse nome, esse ataque Porque é a estrela mais brilhante da A constelação de escorpião E ela comparada ao sol Ela é gigantesca Muitas vezes maior que o sol Se o editor conseguir colocar aí a imagem da Antares E o sol uma do lado da outra Você vai ver que é imensa Então Antes que isso aconteça No desenho, nesse momento O corpo do Yoga estava jorrando sangue, né? As argulhas escaladas Quando tem todas As 14 14 é 15 Eu não lembro, pessoal Não lembro Mas quando está assim É por causa que Começa a jorrar sangue Começa a perder os sentidos Fica uma lamaceira só Um monte de moça Ação e consciência do sétimo sentido Mas você foi incapaz de descartar seus sentimentos Camus O colocou num esquife de gelo Como um último ato de misericórdia E nesse momento O Miro está explicando O que o Camus fez com o Yoga E o Yoga agora finalmente entendeu Agora todas as peças se encaixaram Camus Isso é mesmo verdade Eu vou poupar sua vida Por respeito a Camus Todos os seus sentidos Devem retornar dentro de poucos dias Poupe-me de sua bondade Lembrando que eu falei pra vocês Que Miro de Escorpião É um dos cavaleiros mais nobres E tranquilos e justos Então ele entende os motivos De cada luta De cada cavaleiro Há um motivo para eu ter sido Colocado aqui Nesta era e neste local Um motivo importante E não importa Se a batalha é difícil Sinto apenas alegria Por estar no mesmo caminho Por lutar ao lado De amigos tão virtuosos Yoga Você Você pode até me tirar os sentidos Mas eu haverei de lutar Até a morte Vamos lá Vamos lá E é isso aí Vamos pra batalha Já avisei que vai dar merda isso Lembrando pessoal Que se você não assistiu Cavaleiros do Odia Não sei que planeta você vive É tu É Yoga perde essa luta O Miro derrota o Yoga Apesar do Miro sofrer um ataque Aparentemente devastador E foi salvo pela sua própria amadura de ouro Yoga perde essa luta Que merda E foi aquilo que eu falei Nem todos os cavaleiros de bronze Venceram suas lutas E muitas vezes os cavaleiros de ouro Se seguraram Mas eu não vou me segurar não Viu Bora lá Então vou cumprir meu dever E você Tá bem facinho Viu pessoal Extremamente fácil Eu arranquei metade da vida dele Foda Seria um verdadeiro insulto Poupar você agora Vou lutar de forma justa e aberta O bom que Yoga tem essa voadora aqui Que pode iniciar pomb Insertou um pombinho agora Eu acertei Depois escapou Dizem então Que você ainda quer continuar com esse joguinho pomb Mesmo depois de ter perdido Lutando que arrancou Para minha pulha escala Tivou o sétimo sentido Tem que tomar cuidado Olha Tentou especial Eu vou tentar o meu né Vamos ver Acerto Acabar com um estilo aqui Não importa quais são as minhas chances Opa acertamos hein Vamos vencer aí no Top clássico do Yoga É isso aí pessoal Derrotamos o Miro Não foi difícil Foi muito facinho Mas esse é muito fácil mesmo Vamos ver o nosso rank Eu acho que foi o rank S Foi muito bom Rank S Seus capangas De novo capangas Eu estou falando que o Miro de escorpião É o cavaleiro mais nobre E tem capangas É para poder me contrariar mesmo Mas essa dublagem é impecável Prepare-se Antares E esse é o momento da derrota do Yoga E aí nesse momento a madura do Miro foi totalmente congelada Porém como o Yoga não atingiu o Zero Absoluto A madura o salvou Se não estivesse com a armadura A gente vai ver isso lá na casa de aquário pessoal Falar um pouco o que é o Zero Absoluto O que? Ele já perdeu a consciência Para onde será que está tentando ir? Yoga Você só tem alguns minutos de vida E está usando esse tempo para tentar seguir em frente Então quer dizer que E nesse momento Miro percebe das intenções do Yoga E percebe o que os Cavaleiros de Bronze estão dizendo é verdade Que ela é a mesma pena Para você ver que ele Sim se arrependeu dos seus atos e voltou atrás E ainda salvou o Yoga ainda É um mito! Como eu falei para vocês Miro é o cara mais nobre E consegue entender as razões de cada Cavaleiro E nesse momento ele viu que Ele estava errado Recuperar um pouco os seus sentidos Porque Você salvou minha vida Porque eu só quero ver uma coisa Quero saber até onde vocês vão chegar Até o término dessa batalha E é isso aí pessoal Derrotamos o Miro Foi legal Foi uma batalha legal Agora vamos para a Casa de Sagitário Mas a Casa de Sagitário Se vocês lembram Está vazia Simplesmente tem a armadura de Sagitário Pois Aiolos O grande Cavaleiro de Sagitário Foi morto Para o Cavaleiro seguinte Shura de Capricórnio Que loucura! E os outros se dirigem à Casa de Sagitário Aiolos Que é um cavaleiro também nascido na Grécia Ele foi mestre de Aiolos Seu irmão mais novo E foi um cavaleiro pouco explorado Na saga de Cavaleiros Zodíacos As doze armaduras de ouro ressonaram No desenho aqui Apesar de os cavaleiros Estarem aqui na frente da armadura de Sagitário A Casa de Sagitário É como se fosse uma prova de cavaleiros Então se você conseguir sobreviver à casa Você é digno de passar por ela Casa de Sagitário Se vocês não lembram aí Procurem assistir esses episódios É armadura de ouro de Sagitário Pessoal Vou deixar aqui vocês Aqui com o restinho do vídeo Obrigado por acompanharem Desculpa qualquer coisa Faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui Cara Se você puder se inscrever Se puder deixar o like Vai ajudar muito a gente Compartilhem Divulguem aí Pro Whatsapp Pelas redes sociais Nosso canal Não Nosso canal E pessoal Desculpa qualquer coisa Deixa aí os seus comentários Suas sugestões Games aí Que a gente Podemos estar jogando Por vocês E Fiquem na próxima aí Acho que os próximos vídeos Será que Vai continuar ainda Cavalos dos Zodíacos Vamos continuar com Mortal Kombat Sim Estamos preparando dois especiais Que é o especial Nintendinho E Sonic Beleza então pessoal Fica aí com Deus aí E jóia Jovens que aqui chegaram Confio Atena A vocês O Aioros Esperou muito por isso Ele esperava que chegássemos aqui Ele não fazia ideia de quando chegaríamos Ele teria esperado para sempre aqui Na casa de Sagitário A mensagem de Aioros é breve Mas é possível sentir a emoção ao longo dela Aioros Eu juro Uma vez mais Nós sempre Sempre iremos proteger Atena Não importa O que aconteça Não podemos morrer Por quê? Entre todas as estrelas da galáxia Nascemos e fomos criados na mesma época Somos irmãos unidos pelo sangue